Na noite deste domingo, dia 6 de outubro de 2024, o grupo Amplitude de Comunicação está aqui em uma chacra, onde os candidatos por parte da candidata Sandy de Paula estão reunidos acompanhando a apuração dos votos da eleição 2024. Tanto a candidata Sandy de Paula, como sua vice, Mônica Costa, e também os candidatos a vereadores e suas famílias se reuniram aqui ao longo deste dia. E nós aproveitamos esse momento de confraternização para falar com a candidata Sandy de Paula, ela que deixou um recado aos 4.728 eleitores que confiaram seu voto nela. Bom, eu quero agradecer a cada um de vocês que acreditaram no nosso projeto. Nós sabíamos que não seria uma luta fácil, nós estávamos aí contra a máquina, né? Sabemos que o prefeito Carlos Sirena estava apoiando o Ney da Farmácia, e isso com certeza trouxe um peso muito grande para a votação do Ney da Farmácia, mas nós estamos felizes com todo o apoio que nós recebemos e com os resultados que nós alcançamos até aqui. Candidata, e pouco mais de 40 dias nessa campanha, nessa luta, e a sensação é de dever cumprido? Sim, nós sentimos que fizemos o nosso melhor, entregamos o que nós tínhamos, apresentamos as nossas propostas. Eu acho que essa disputa é muito importante, seria muito ruim se Joara tivesse só uma candidatura única. Nós duas, tanto eu quanto a Mônica, fizemos o nosso trabalho no Legislativo, e entendemos que esse era o momento de nós fazermos mais e melhor por Joara no Executivo. E por isso que nós tomamos essa decisão, e estamos convictas que fizemos a melhor escolha, e agora nós vamos seguir a nossa vida, continuaremos fiscalizando, porque esse é o papel de todo cidadão, fiscalizar tanto o Executivo quanto o Poder Legislativo, para que a nossa cidade cresça e evolua cada dia mais. Eu quero parabenizar ao candidato eleito, Ney da Farmácia, e ao vice, Léo Boy, pela conquista. Nós sabemos que o Ney já passou por várias eleições, a tentativa de ser o prefeito de Joara, e agora chegou o momento dele. Então, meus parabéns a vocês, que vocês conduzam o nosso município muito bem pelos próximos quatro anos. Sucesso é o que eu desejo, e muito obrigada a todo cidadão joarens que esteve conosco nessa trajetória. Contem comigo!